Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da segunda sessão ordinária do ano que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 9 de fevereiro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Então, antes de falarmos sobre a ordem do dia, vamos falar dos trabalhos protocolados na sessão. Confira aí comigo, foram quatro pedidos de informação, 11 requerimentos, 36 moções, 266 indicações e na ordem do dia tivemos quatro proposituras. Então, falando agora especificamente sobre a ordem do dia, tivemos quatro projetos protocolados. Destaque para a proposta de autoria do vereador Rogério Timóteo, do Partido Republicanos, que visou autorizar dentro de hospitais e outros estabelecimentos de saúde da cidade a realização de videochamadas a pacientes internados que não podem receber visitas. De acordo com o vereador, os estabelecimentos de saúde serão obrigados a reservar espaço adequado para o uso de videochamadas, que deverão ser realizadas em horários pré-determinados pela direção de cada estabelecimento. Vamos ouvir a fala do vereador durante a defesa do seu projeto. É um projeto que simplesmente se adequa a uma lei federal, 14.198 de 2 de setembro de 2021, do ano passado, que dá condições para que pacientes que estão internados com doenças doenças contagiosas, na qual o pastor não pode chegar, um padre não pode entrar para poder fazer essa visita até esses leitos. E pessoas que estão acometidas pela Covid-19, elas possam ser amparadas por lei municipal também. E tem o direito da família chegar até esses pacientes e falar, você deseja receber uma videoconferência do seu pastor ou do seu líder religioso? E o paciente aceitando é um direito, por lei, amparar esse paciente e dar um pouco de conforto para ele, dar uma atenção, até porque quando uma pessoa chega a pegar uma doença contagiosa, ela se sente fragilizada. E quantos são aqueles que ficam no isolamento e não tem uma visita, um acompanhamento de uma pessoa religiosa que possa chegar e dar este amparo espiritual? O projeto foi aprovado por unanimidade, mas ainda aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. Outro projeto discutido e também aprovado foi o do vereador Edgar Sasaki, que incluiu no calendário do município a realização do Festival de Música Autoral, conhecido como MUAL. De acordo com Sasaki, a ideia é que o evento seja realizado durante o segundo semestre de cada ano. Bom, por fim, então, tivemos outros dois projetos de homenagens que também foram aprovados. Um deles, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, trata-se de uma denominação de uma sala aqui no prédio da Câmara Municipal, que passará a se chamar Sala Moacir Bento Salles Neto, em homenagem ao ex-diretor legislativo desta casa, que faleceu em outubro de 2021. E o outro projeto aprovado, desta vez de autoria do vereador Abner de Madureira, trata-se de concessão de título de cidadania, que será posteriormente em treque. Este, então, foi o resumo da segunda sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.